Quando eu nasci, Deus olhou pra mim, viu essa cara, esse meu jeito, falou, isso não vai dar certo. R$ 1.530,20. Opa, até que não foi mal, não. Não, isso é o que você tá me devendo. Pela quebradeira que teve aqui na última briga. Mese sem pagar a pensão do filho, agora é isso. Caso o pai continue indo adiflente com a pensão, haverá de arcar com as consequências do artigo 733. Traduz, se você não pagar, vai pra cadeia. O Canal Total procura pelo melhor trio de comédia do Brasil. E o grupo vencedor receberá o prêmio de um milhão de reais. É de Lima, cara, quer que eu monte um grupo com você? Tem uma ideia boa pra você, pega teu ego, divide por três e faz sozinho. Calma, calma, fica quieto. Tu és o meu senhor. Não, calma aí. Você age malandro, pô, tem muito ansado. Por que o Tomás atravessou a rua? Bom, então começa a rir. Próximo. Meu nome é Sara. Sara toca fundo. Uma vez o ladrão roubou todos os meus cartões, meu pai nem cancelou. Acho que é porque o ladrão gastava menos. Você vai ser a nossa cinegrafista. Eu tava fazendo teatro, né, com duas amigas. Uma era a chocólatra, que merda! Só que o meu chocolate é uma merda, né? Não, que merda é essa piada aí? Eu nasci pra ser um autor dramático, Ed. Corta. Desculpa, Emílio, o que você quer que eu sinta? De nada que é bom. Você é um gênio do amor. E não tem pra Paulo Gustavo, Adnir e nem Porchat. Você pegou a mulher do pastor? Não, não, não. Você não lembra dele? Asambuja Antunes que matou a mulher com a fáscoa. Famoso, é ele. Falou pro Michael. Não, tá regenerado, tá em Deus. Vem satanás! No caso, hoje o pastor tá com pouca fé. Vambora. Michael Donzão! O fogo do inferno, não. Com vocês, os espetaculares! Bom dia, Sarah. Ed, o que é isso? Michael.